Olá, pessoal, tudo bom? Olha, nesse mundo tem muitas desculpas, mas umas são boas, outras ruins. A do Rodrigo Maia não foi muito boa, não. Rodrigo Maia, em uma entrevista para o jornal Valor Econômico, disse que não abriu processo de impeachment contra Jair Bolsonaro porque isso poderia desviar a atenção do combate ao Covid. Espera aí, o Brasil já é o segundo país com mais mortes no mundo? O Brasil é o terceiro país com mais infectados? O que mostra que os políticos não estão assim com tanta atenção não ao Covid. E agora vem Rodrigo Maia com essa desculpa esfarrapada? Olha, logo Rodrigo Maia, preocupadinho com o Covid, ele que poderia sim abrir o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro e isso talvez fizesse Jair Bolsonaro ter medo de ser caçado e começasse a trabalhar para a população, começasse a combater o Covid com mais determinação, com mais vontade. Mas não, Rodrigo Maia simplesmente sentou em cima dos processos, das dezenas de processos de impeachment. E Bolsonaro se sentiu totalmente confortável para não fazer nada. Agora ele vem com essa desculpinha esfarrapada de que não, eu só não abriu processo de impeachment para não atrapalhar o combate ao Covid. Uma piada mesmo, uma piada de péssimo gosto. Bom, você pode até acreditar que ele realmente não abriu processo de impeachment contra Jair Bolsonaro por esse motivo. Se você quiser acreditar em Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa, você também está convidado. Ou você pode acreditar também na possibilidade do Rodrigo Maia, de repente, estar sendo chantageado. Quem sabe o Bolsonaro ou o pessoal do Bolsonaro fala, olha, Rodrigo Maia, a gente sabe que seu passado não é lá muito cheiroso. Se você abrir um processo contra o Bolsonaro, a gente entrega seus podres. Será que foi isso? Ou será que o Rodrigo Maia realmente estava preocupado com o combate ao Covid? O exemplar combate ao Covid que estamos passando nesse momento. O que vocês acham? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui.